Ele sabia que o falcão o amava, e quando teve certeza de que não estava apenas domado, mas perfeitamente domado, foi até o pai e mostrou o que fizera, esperando que ele fosse ficar orgulhoso. Em vez disso, o pai pegou o pássaro, agora domado e dotado de confiança, nas mãos e quebrou o pescoço dele. Eu disse para torná-lo obediente, ele disse, e derrubou o corpo sem vida do falcão no chão. Em vez disso, você o ensinou a amá-lo. Falcões não devem ser animais domésticos dóceis. São vorazes e selvagens, ferozes e cruéis. Este pássaro não estava domado, e sim arruinado. Mais tarde, quando o pai o deixou, o menino chorou pelo animal, até que o pai enviou um empregado para recolher o corpo do pássaro e enterrá-lo. O menino nunca mais chorou, e nunca se esqueceu do que aprendeu, que amar é destruir, e que ser amado é ser destruído. Clary estava deitada, quase sem respirar. Rolou para cima das costas e abriu os olhos. Essa história é péssima, disse indignada. Jace estava com as pernas para cima, com o queixo apoiado nos joelhos. É, indagou ele, pensativamente. O pai do menino é horrível. É uma história de crueldade contra uma criança. Eu deveria saber que é isso que os caçadores de sombras pensam, que é uma história de ninar, qualquer coisa que provoque pesadelos gritantes. Às vezes as marcas trazem pesadelos gritantes, disse Jace, caso a pessoa as obtenha muito jovem. Ele olhou pensativamente para ela. A luz de fim de tarde entrava pelas cortinas e fazia com que o rosto dele se tornasse um verdadeiro estudo de contrastes. Que ar oscuro, ela pensou. A arte da sombra e luz. É uma boa história se você refletir a respeito, disse ele. O pai do menino só está tentando torná-lo mais forte, inflexível. Mas é preciso saber se dobrar um pouquinho também, disse Clary com um bocejo. Apesar do conteúdo da história, o ritmo da voz de Jace a deixara com sono. Ou você quebra. Não se você for forte o bastante, disse Jace com firmeza. Ele esticou a mão e ela sentiu a parte de trás da mão dele acariciá-la na bochecha. Ela percebeu que estava com os olhos fechando. A exaustão tornara líquidos os ossos de Clary. Ela se sentia como se fosse escrever e desaparecer. Enquanto caía no sono, ouvia o eco de palavras na mente. E me dava tudo o que eu queria. Cavalos, armas, livros, até um falcão de caça. Jace, ela tentou dizer, mas o sono já tomara conta dela, arrastou-a e ela ficou em silêncio. Clary foi acordada por uma voz alarmada. Acorde! Ela abriu os olhos lentamente. Eles pareciam grudentos, colados. Algo fazia cócegas em seu rosto. Era o cabelo de alguém. Ela se sentou rapidamente e bateu com a cabeça em alguma coisa dura. Ai, você me acertou na cabeça! Era uma voz feminina. — Isabelle! Ela acendeu a luz ao lado da cama e olhou para Clary ressentidamente, esfregando a cabeça. Ela parecia brilhar com a luz. Estava vestindo uma saia longa, meio prateada, e uma blusa de lantejoulas. E tinha as unhas pintadas como moedas brilhantes. Fios prateados presos aos cabelos escuros de Isabelle. Parecia uma deusa da lua. Clary a detestava. — Bem, ninguém disse que você podia se inclinar por cima de mim desse jeito. Você praticamente me matou de susto. Clary esfregou a própria cabeça. Havia um ponto dolorido logo acima da sobrancelha. — O que você quer, afinal? Isabelle apontou para a noite escura lá fora. — É quase meia-noite. Precisamos sair para a festa. E você ainda não está vestida. — Eu ia vestir isso — disse Clary, indicando jeans e a camiseta. — Tem algum problema? — Se tem algum problema... Isabelle parecia que ia desmaiar. — Claro que tem problema. Ninguém no submundo usaria essas roupas. — É uma festa. Você vai se destacar como um dedão machucado se se vestir tão casualmente. Ela concluiu, dando a impressão de que queria usar alguma palavra bem pior do que casualmente. — Não sabia que íamos ter que nos arrumar. Clary disse, amargamente. — Não tenho roupa de festa. — Você vai ter que pegar alguma coisa minha emprestada. — Ah, não. — Clary pensou na camiseta grande demais e nos jeans. — Quero dizer, não poderia. — De verdade. O sorriso de Isabelle era tão brilhante quanto as unhas. — Eu insisto. — Preferia realmente usar minhas próprias roupas — Clary protestou, encolhendo-se desconfortavelmente enquanto Isabelle a posicionava à frente do espelho do tamanho da parede no quarto dela. — Bem, você não pode — disse Isabelle. — Você parecer ter oito anos e pior, parece uma mundana. Clary cerrou os maxilares, insatisfeita. — Nenhuma das suas roupas vai caber em mim. — Isso é o que veremos. Clary observou Isabelle no espelho enquanto remexia no armário. No quarto dela parecia quase uma bola de discoteca. Havia explodido. As paredes eram pretas e brilhavam com curvas de tinta dourada. Havia roupas espalhadas por todos os lados. Na cama vermelha, penduradas nas costas de cadeiras de madeira, transbordando do closet e do armário alto encostado à parede. A penteadeira, cujo espelho era rebordado com peluja em cor de rosa, era coberta de brilho, lantejoulas e potinhos de blush e pó de arroz. — Belo quarto — disse Clary, pensando saudosa nas paredes cor de laranja de sua casa. — Obrigada. Eu mesma pintei. Isabelle surgiu do closet trazendo algo preto e colante. Ela o jogou para Clary. Clary levantou o tecido, deixando desdobrar-se. — Parece pequeno demais. — É para ser justo — disse Isabelle. — Agora vá vesti-lo. Rapidamente, Clary voltou ao pequeno banheiro, que era pintado de azul brilhante. Ela colocou o vestido por cima da cabeça. Era apertado, com algumas tiras. Tentando prender a respiração, ela voltou ao quarto, onde Isabelle estava sentada na cama, alguns anéis nos dedos dos pés, calçados com uma sandália. — Você tem muita sorte de ter um busto tão pequeno — disse Isabelle. — Eu jamais conseguiria vestir isso sem sutiã. Clary franziu o rosto. — Está curto demais. — Não está curto. — Não, está bom — disse Isabelle, remexendo-se pela cama enquanto procurava sapatos. Ela pegou umas botas e uma meia-rastão. — Pronto, você pode usar com isso. Vão fazer com que você pareça mais alta. — Certo, pois sou uma tábua e uma anã. Clary ajeitou o vestido. Ela quase nunca usava saia, ainda mais tão curta. Então, ver tanto assim das próprias pernas era algo alarmante. — Se é curto assim em mim, o quão curto não deve ser em você — falou em tom de brincadeira e provocação. — Em mim é uma blusa. Clary sentou-se na cama, ajeitou as meias e calçou as botas. Os sapatos estavam um pouco grandes, mas não a ponto de ela ficar dançando dentro deles. Ela os amarrou e se levantou, olhando-se no espelho. Ela tinha de admitir que a combinação de vestido preto, meia e bota, altas, era bastante bad girl. A única coisa que estragava era... — Seu cabelo — disse Isabelle. — Precisa de um jeito. — Desesperadamente. — Sente-se. Ela apontou imperativamente para a penteadeira. Clary obedeceu e fechou os olhos com força enquanto Isabelle desembaraçava seus cabelos. De um jeito nem um pouco gentil, escovando-os e colocando o que pareciam ser pregadores. Ela abriu os olhos na hora em que foi atingida pelo pó de arroz, que liberou uma nuvem densa de brilho. Clary tossiu e olhou para Isabelle de forma acusatória. Ela riu. — Não olhe para mim, olhe para si mesma. Olhando no espelho, Clary viu que Isabelle ajeitara seus cabelos em um coque elegante, preso por pregadores brilhantes. Ela se lembrou, de repente, do sonho, do cabelo pesado que puxava sua cabeça para baixo, dançando com Simon. Ela se mexeu inquieta. — Não se levante ainda — disse Isabelle. — Ainda não acabamos. Ela pegou um lápis de olho. — Abra os olhos. Clary arregalou os olhos, o que foi bom para evitar que gritasse. — Isabelle, posso fazer uma pergunta? — Claro — disse Isabelle, manejando o lápis de olho como uma especialista. — Alec é gay. O pulso de Isabelle foi para trás bruscamente. O lápis de olho escapuliu, desenhando uma longa linha preta do canto do olho até o contorno do cabelo de Clary. — Ai, que inferno! Isabelle exclamou, repousando o lápis sobre a penteadeira. — Não tem problema — disse Clary, levantando a mão até o olho. — Tem, sim. Isabelle parecia à beira das lágrimas, enquanto o remexinho volta nas pilhas de bagunça da penteadeira. Acabou achando um algodão que entregou a Clary. — Tome, use isto aqui. Ela se sentou na beira da cama, com as pulseiras de tornozelo balançando, e olhou para Clary, através do cabelo. — Como você adivinhou? — perguntou finalmente. — Eu... — Você não pode contar absolutamente ninguém — ela disse. — Nem para Jace? — Principalmente para Jace. — Tudo bem. Clary ouviu a rigidez da própria voz. Acho que não imaginei que fosse tão grave assim. — Seria para os meus pais — Isabelle disse tranquilamente. — Eles deserdariam Alec e o jogariam para fora da clave. — Por quê? Não se pode ser gay e caçador de sombras? — Não há nenhuma regra oficial. Mas as pessoas não gostam. Quero dizer, pessoas da nossa idade não ligam tanto. — Eu acho. Ela acrescentou, incerta, e Clary se lembrou de quão poucas pessoas da idade dela Isabelle havia conhecido. — Mas a geração antiga não. Se acontecer, não se fala a respeito. — Ah — disse Clary, desejando nunca ter mencionado nada. — Eu amo meu irmão — disse Isabelle. — Faria qualquer coisa por ele, mas não há nada que eu possa fazer. — Pelo menos ele tem você — disse Clary desconfortavelmente. E por um instante pensou em Jace, que imaginava o amor como algo que o destruiria. — Você realmente acha que Jace iria se importar? — Não sei — disse Isabelle em tom que indicava que não queria mais falar nesse assunto. Mas não há escolha minha. — Acho que não — disse Clary. Ela se inclinou em direção ao espelho, utilizando algodão dado por Isabelle para retirar o excesso de maquiagem do olho. Quando se sentou outra vez, quase derrubou algodão de surpresa. O que Isabelle fizera com ela? Suas maçãs do rosto pareciam afiadas e angulares, os olhos profundos e misteriosos, além de verdes luminosos. — Estou parecendo a minha mãe — ela disse, surpresa. Isabelle ergueu as sobrancelhas. — Como? De meia idade demais? — Talvez um pouco mais de brilho. — Não precisa de mais brilho — Clary disse rapidamente. — Está bom. Gostei. — Ótimo. Isabelle se levantou da cama, com os tornozelos te lintando. — Vamos. — Preciso ir até o meu quarto pegar uma coisa — disse Clary, levantando-se. — Além disso, preciso de alguma arma? — Você precisa? — Tenho várias. Isabelle sorriu, dando um chute no ar, de modo que as pulseiras dos tornozelos te lintassem como sinos de Natal. Estes aqui, por exemplo. O esquerdo é Electro, que é venenoso para demônios, e o direito é Ferro Benzido, caso encontre algum vampiro do mal. Ou mesmo alguma fada. Fadas detestam ferro. Ambos têm símbolos fortes marcados em si, então posso dar chutes poderosos. — Caça, demônios e moda — disse Clary. — Nunca pensei que pudesse andar juntos. Isabelle riu em voz alta. — Você não acreditaria. Os meninos estavam esperando na entrada, vestidos de preto, até Simon, em um par de calças um pouco grande demais, e a própria camisa do avesso para esconder o logotipo da banda. Ele estava desconfortável, enquanto Jace e Alec estavam apoiados na parede, parecendo entediados. Simon levantou o olhar quando Isabelle chegou à entrada, com o chicote dourado enrolado no pulso. As correntes de metal nos tornozelos te lintando como sinos. Clary esperava que ele fosse ficar embasbacado. Isabelle realmente estava um espetáculo. Mas seus olhos se voltaram para Clary, onde repousaram com uma expressão espantada. — O que é isso? — ele perguntou, recompondo-se. — O que você está usando? — eu quero dizer. Clary olhou para si mesma. Ela puseram uma jaqueta leve por cima para se sentir menos exposta. E pegaram a mochila no quarto. Estava pendurada nos ombros. Aquela sensação familiar entre as homoplatas. Mas Simon não estava olhando para a mochila. Ele estava olhando para as pernas dela, como se nunca as tivesse visto. — É um vestido, Simon — disse Clary secamente. — Sei que não é uma coisa que eu use com frequência. Mas, sério, é tão curto — ele disse, confuso. Mesmo semi-vestido com roupas de caçador de demônios. Clary pensou. Ele parecia o tipo de menino que buscaria namorada em casa para o encontro e seria educado com seus pais e atencioso com os animais de estimação. Jace, por outro lado, parecia o tipo de menino que viria até a sua casa e tocaria fogo só para se divertir. — Gostei do vestido — ele disse, desencostando da parede. Seus olhos passearam preguiçosamente por Clary de cima a baixo. Mas precisa de alguma coisa extra. — Então, agora você é um expert em moda. A voz de Clary saiu desigual. Ele estava muito perto dela, perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor e o cheiro fraco de queimadura de marcas recém-aplicadas. Ele pegou algo do casaco e entregou-o a ela. Era uma adaga longa e fina em uma capa de couro. O cabo da adaga tinha uma única pedra vermelha cravejada, na forma de uma rosa. Ela balançou a cabeça. — Eu nem saberia usar isso. Ele apertou-a nas mãos de Clary, fechando os dedos dela em torno da arma. — Você aprende — ele abaixou a voz. — Está no seu sangue. Ela puxou a mão. — Tudo bem. — Posso te dar uma faixa para a coxa para aprender isso — ofereceu Isabelle. — Tenho várias. — Absolutamente não — disse Simon. Clary lançou um olhar irritado a ele. — Obrigada, mas não faz muito o meu tipo. Ela colocou a adaga no bolso da frente da mochila. Enquanto fechava o bolso, olhou para cima e viu Jayce observá-la com atenção. — Uma última coisa — ele disse. Ele esticou a mão por cima dela e puxou o pregador brilhante do cabelo, de modo que este caiu em cachos pesados pelo pescoço. A sensação de cabelo tocando a pele nua era estranha e curiosamente agradável. — Muito melhor — ele disse. E ela achou que a voz dele também estava um pouco diferente. PASTA 12 12 A FESTA DE UM MORTO As instruções no convite os levaram a uma área totalmente industrial no Brooklyn, cujas ruas eram alinhadas com fábricas e depósitos. Alguns — Clary notou — haviam sido transformados em lofts e galerias, mas ainda havia alguma coisa proibitiva naquelas formas quadradas que traziam poucas janelas cobertas por cercas de ferro. Eles saíram da estação do metrô, Isabelle encarregada da navegação com um sensor que aparentemente tinha um sistema de mapeamento embutido. Simon, que adorava petrechos, estava fascinado, ou ao menos fingindo que era pelo sensor que estava fascinado. Desejando evitá-los, Clary ficou atrás enquanto atravessava um parque, cuja grama mal conservada estava completamente queimada pelo calor do verão. À sua direita, os pináculos de uma igreja brilhavam em cinza e preto contra o céu noturno sem estrelas. — Continue — disse uma voz irritadiça a seu ouvido. — Era Jace — que ficara para trás para andar junto a ela. — Não quero ter que ficar olhando para trás para me certificar de que não aconteceu nada. — Então não se incomode com isso. — Na última vez em que a deixei sozinha, você foi atacada por um demônio — disse ele. — Bem, eu certamente detestaria interromper sua agradável caminhada noturna com a minha morte súbita. Ele piscou os olhos. — Há uma linha tênue entre sarcasmo e pura hostilidade, e acho que você a cruzou. — Qual é o problema? Ela mordeu o lábio. — Hoje de manhã, uns caras estranhos e assustadores invadiram minha mente. Agora vou encontrar o cara estranho e assustador que invadiu minha mente em primeiro lugar. E se eu não gostar do que ele encontrar? — O que faz você pensar que não vai? Clary tirou o cabelo da pele, que já estava grudenta. — Detesto quando você responde a uma pergunta com outra. — Não detesta nada. Acho um charme. — Independentemente de qualquer coisa, você não prefere saber a verdade? — Não. — Quero dizer. — Talvez. — Ah, não sei. Ela suspirou. — Você preferiria? — Essa é a rua certa. — Gritou Isabelle, já no meio do quarteirão seguinte. Eles estavam em uma avenida estreita alinhada com antigos depósitos, apesar de a maioria agora esboçar sinais de habitação humana. Flores em janelas, cortinas balançando com o sopro da brisa noturna, latas de lixo plásticas na calçada. Clary cerrou os olhos, mas não tinha como saber se essa era a rua que ela vira na Cidade dos Ossos. Afinal, a visão havia sido em um cenário coberto de neve. Ela sentiu os dedos de Jace acariciarem seu ombro. — Sem dúvida? — Sempre. — Ele murmurou. Ela olhou de lado para ele sem entender. — O quê? — A verdade. — Ele disse. — Eu iria... — Jace. Era Alec. Ele estava no asfalto, não muito longe. Clary ficou imaginando por que a voz dele soara tão alta. Jace virou, tirando a mão do ombro dela. — O que foi? — Acha que estamos no lugar certo? Alec estava apontando para alguma coisa que Clary não conseguia ver. Estava escondido atrás da sombra de um carro preto. — O quê? Jace se juntou a Alec. Clary ouviu o rir. Circulando o carro, ela viu o que eles estavam olhando. Diversas motocicletas, impecáveis e prateadas, com chassis baixos e pretos. Tubos de aparência oleosa e canos curvados enrolados sobre eles, como veias. Havia um ar singelo de alguma coisa orgânica nas motocicletas, como as biocriaturas de uma pintura Jager. — Vampiros — disse Jace. — Para mim, parecem motos — disse Simon, juntando-se a eles com Isabelle ao lado. Ela franziu sem ouvir as motocicletas. — E são, mas foram alteradas para funcionar com a energia demoníaca — ela explicou. — São utilizadas por vampiros. Permitem que se locomovam em alta velocidade. Não é exatamente legal, mas... — Já ouvi falar em motos que voam — disse Alec ansiosamente. — Parecia Simon falando de um videogame novo. — Ou ficam invisíveis por meio de um interruptor. — Ou funcionam embaixo d'água. — Jace havia pulado do meio fio e estava circulando entre as motocicletas, examinando-as. Ele esticou a mão e arrastou-a por uma das motos, pelo chassi suave e brilhante. Havia palavras pintadas na lateral, na cor prateada. — Nox Invictus. — Noite Vitoriosa — ele traduziu. Alec estava olhando para ele de um jeito estranho. — O que você está fazendo? Clary achou ter visto Jace colocar a mão rapidamente dentro do casaco. — Nada. — Vamos logo — disse Isabelle. — Eu não me arrumei toda para ficar vendo vocês no carro olhando um monte de motocicletas. — São muito bonitas de se olhar — disse Jace, subindo novamente no meio fio. — Isso você tem que admitir. — Eu também sou — disse Isabelle, que não parecia disposta a admitir nada. — Agora, vamos logo. Jace estava olhando para Clary. — Este prédio — ele disse — apontando para o armazém de tijolos, vermelhos. — É este aqui? — Só tem um jeito de descobrir — disse Isabelle, subindo os degraus a passos determinados. Os demais a seguiram, amontoando-se, na entrada que cheirava mal. — Uma lâmpada solitária pendurava-se em uma corda no teto, iluminando uma ampla porta metálica e uma fileira de campainhas na parede esquerda. Apenas uma tinha o nome escrito — Bunny. Isabelle apertou a campainha. Nada aconteceu. Ela tocou outra vez. Estava prestes a repetir o ato uma terceira vez quando Alec a segurou pelo pulso. — Não seja mal educada — ele disse. Ela olhou para ele. — Alec. A porta se abriu. Um homem esguiu parado na entrada e os analisou com curiosidade. Isabelle foi a primeira a se recuperar, exibindo um sorriso brilhante. — Magnus? — Magnus Bunny? — O próprio. O homem bloqueando a entrada era tão alto e magro quanto um poste. A cabeça, uma coroa de densas pontas pretas. Clary supôs pela curva dos olhos sonolentos e pelo tom dourado da pele bronzeada de Magnus que lhe tinha ascendência asiática. Ele trajava jeans e uma camisa preta coberta com dúzias de fivelas de metal. Seus olhos estavam cercados por uma máscara de guaxinim de brilho carbônico e tinham os lábios pintados com um tom escuro de azul. Ele passou a mão cheia de anéis pelo cabelo espetado e os encarou pensativamente. — Filhos de Nephilim — ele disse. — Ora, ora, não me lembro de tê-los convidado. Isabelle pegou o convite e balançou como uma bandeira branca. — Eu tenho um convite. — Estes — ela indicou o restante do grupo com um grande aceno de braço — são meus amigos. Magnus pegou o convite da mão dela e olhou para o papel com profundo desgosto. — Eu devia estar bêbado — ele disse. Ele abriu a porta. — Entrem e tentem não assassinar nenhum dos meus convidados. — Jace passou pela entrada, medindo Magnus com o olhar. — Mesmo que algum deles derrube bebida nos meus sapatos novos? — Mesmo assim. A mão de Magnus foi para a frente com tanta rapidez que mal formou uma sombra. Ele pegou a estela da mão de Jace, a qual Clary nem sequer percebera que ele estava segurando, e ergueu-a. O rapaz pareceu remotamente espantado. — Quanto a isso — Magnus disse, colocando-a no bolso dos jeans de Jace — deixa nas calças. — Caçador de sombras. Magnus sorriu e começou a subir as escadas, deixando um Jace surpreso segurando a porta. — Vamos — ele disse, acelando para que todos entrassem. — Antes que alguém pense que a festa é minha. — Eles passaram por Jace, rindo de nervosismo. Só Isabelle parou para balançar a cabeça. — Tente não irritá-lo, por favor. Assim ele não vai nos ajudar. Jace parecia aborrecido. — Eu sei o que estou fazendo. — Espero que sim. Isabelle passou por ele com a saia balançando. O apartamento de Magnus ficava no alto de uma escadaria perigosa. Simon se apressou em alcançar Clary, que estava reclamando de ter posto a mão no corrimão para se recompor. Estava grudento, com alguma coisa que brilhava em verde claro. — Eca — disse Simon, que ofereceu o canto da camiseta para ela limpar a mão. Ela o fez. — Está tudo bem? Você parece distraída? — É que ele me parece tão familiar. — Magnus, quero dizer. — Você acha que ele estuda na St. Xavier's? — Muito engraçadinho. Ela olhou com amargura para ele. — Você tem razão. Ele é velho demais para ser um estudante. — Acho que foi meu professor de química no ano passado. Clary gargalhou em voz alta. Imediatamente Isabelle estava ao lado deles, respirando no pescoço dela. — Estou perdendo alguma coisa engraçada? — Simon. Simon teve a sensibilidade de parecer envergonhado, mas não disse nada. — Não está perdendo nada. — Murmurou Clary e foi para trás deles. As botas de solas pesadas de Isabelle estavam começando a machucar seus pés. Ao chegar ao topo da escadaria, estava mancando, mas se esqueceu da dor assim que entrou pela porta da frente de Magnus. O loft era imenso e quase completamente desprovido de móveis. As janelas, que iam do chão ao teto, eram cobertas por uma camada grossa de filme de sujeira e tinta, bloqueando praticamente toda a luminosidade do recinto para a rua. Grandes pilares metálicos acabados com luzes coloridas sustentavam o teto arqueado e escurecido por fuligem. Portas arrancadas das dobradiças e dispostas sobre latas de lixo entalhadas formavam bar artesanal no fim da sala. Uma mulher de pele lilás, com um bustier metálico, estava preparando drinks no bar, em copos altos e coloridos que pintavam o líquido interior. Vermelho sangue, azul cianose, verde veneno. Até para uma barwoman de Nova York, ela era surpreendentemente rápida. Provavelmente ajudada pelo fato de que tinha outro par de longos braços além do normal. Clary se lembrou da estátua da deusa indiana de Luke.